As grandes emoções prometem tomar conta de Guimarães com a realização de dois jogos da fase final da Liga das Nações. Esta quinta-feira o Dom Afonso Henriques recebe o Inglaterra Holanda e domingo o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da competição. A cidade está preparada para a festa do futebol. Os adeptos chegam em força esta quinta-feira a partir do final da manhã. Os adeptos da seleção da Holanda farão a viagem do Porto para Guimarães em 48 autocarros, enquanto os da Inglaterra terão ao seu dispor 10 comboios especiais. A seleção da Inglaterra ficará instalada no Santa Luziart Hotel, o que vai condicionar o trânsito na rua Francisco Agra. Já a seleção da Holanda vai sediar-se em Braga. Em torno do Dom Afonso Henriques foi criado um perímetro de segurança especial. No centro histórico não haverá esplanadas e haverá um copo reutilizável para servir as bebidas. O trânsito será condicionado nos arruamentos circundantes do estádio Dom Afonso Henriques. Nos dias dos jogos, a partir das 14h e 9h, respectivamente, será condicionado o trânsito em diversos arruamentos, sendo interdito o estacionamento durante todo o dia, exceto transportes públicos e veículos acreditados, nas seguintes artérias. Alameda Doutor Alfredo Pimenta, Avenida de São Gonçalo e Rua João 21, Rua Professor Doutor Arnaldo Sampaio, entre a Rua Associação Artística Vimarãense e a Rua Doutor José Pinto Rodrigues e neste último arruamento. Há ainda condicionamentos associados à criação das zonas de acolhimento dos adeptos no Parque da Cidade e na zona do Pavilhão Multiusos.